Minha grandeza Minha grandeza Cantável Minha grandeza Minha grandeza Cantável Meu irmão, minha mulher Que sonhos, os sonhos, os mais perigosos Meu irmão, minha mulher Me dê a mão Eu não sei de muito não Eu não trago a solução Minha grandeza Minha grandeza Cantável Minha grandeza Com a clareza Gerardo Eu estendo a mão Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Cantável Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Minha grandeza Cantável Ganração Amém.